E aí meus amigos do Youtube, tudo bem com todos vocês? Estamos aqui ó, bem pertinho, aqui da estalta do Padre Cícero, aqui no Horto do Padre Cícero Aqui em Juazeiro do Norte Mostrar pra vocês aqui a movimentação Bastante gente nesse horário Ainda é cedinho, 6 horas da manhã Mas já tem bastante gente, resolvemos aí vir bem cedo, logo Muita gente vem aí de madrugada Vamos subir ali em cima, vou mostrar pra vocês Chegando aqui no Horto Tem essas vendas aí, essas lojinhas Em torno aqui da estalta Bastante gente aí Pode subir por aqui E também pode ir direto Vamos direto aqui pra mostrar pra vocês Peço a vocês que deixem o like nesse vídeo Comente Quem não é inscrito, se inscreva no canal Estamos aqui em Juazeiro do Norte Vou subir ali pra mostrar pra vocês As filas aqui ó Fila pra subir na estalta Tem muita gente viu A fila ó, onde tá chegando aqui ó O marinho aí, tá surpreendendo muita gente As filas aqui ó Muita gente aqui em Juazeiro viu Muitos romeiros Muitos visitantes Vou mostrar pra vocês Ali na frente Lá de frente a estalta do Padre Cício No outro vídeo Vou mostrar pra vocês aqui O teleférico Em outro vídeo aí no canal Se eu já tiver postado Vou deixar aí Na descrição desse vídeo O teleférico do Horto Aqui em Juazeiro Não tá funcionando ainda Só funciona a partir de nove horas Subi lá em cima Vou mostrar pra vocês Bastante gente aqui em Juazeiro Viu Eu acho que tem mais gente Do que o ano passado Aqui em Juazeiro Muitos romeiros Mostrar pra vocês A estátua Do Padre Cícero A fila vem de lá Debaixo Deixa o like meus amigos Aí Deixa o like de vocês aí Nesse vídeo Comente Tá tendo show aqui ó De Jota Farias Ali na frente Vou mostrar pra vocês Aqui ó Céu cantor Jota Farias Estamos chegando aqui por trás Da estátua Aqui do Padre Cícero Aqui do Padre Cícero Aqui em Juazeiro Mais uma vez nesse lugar Graças a Deus Bom demais viu Bom demais Está de volta aqui No Ceará Deixa o like meus amigos Aí nesse vídeo Comente Quem já veio aqui Deixa aí nos comentários De vocês O lugar mais visitado Aqui em Juazeiro do Norte O pessoal tocando aqui ó Vou mostrar pra vocês A cidade de Juazeiro do Norte Daqui ó Olha lá embaixo Juazeiro do Norte Lá embaixo Chega aqui Vem Olha o teleférico do Horto Lá ó Lá na frente As cabines do teleférico Que vão lá Bem pertinho Lá da matriz Nossa Senhora das Dores Um vai subindo E o outro vai descendo Os cantores aqui ó Muito bonito Os cantores Isso aqui é um bendito Muito conhecido Dos romeiros Bendito aí de Luiz Gonzaga Vou deixar o link Na descrição desse vídeo O vídeo que foi feito Em imagens aéreas Aqui da estábua do Patricício Um dos vídeos mais bonitos Aí do canal Aquela parte ali É onde o pessoal Tira foto Bastante gente Aqui pra tirar foto De frente à estalta Lá embaixo Tem o estacionamento Como vocês veem lá embaixo Bastante ônibus Bastante carro Essa é a rua ali Que a gente subiu A visão aqui É privilegiada Da terra do Padre Cistro Aqui ó Muito bonito O Juazeiro do Norte A maior cidade do interior Do Ceará O teleférico aqui ó A estrutura ali ó A estrutura bem feita Do teleférico aqui Do Juazeiro Muito bem feito O teleférico Onde já vem Outra cabine ali ó A cabine chegando aí Vou mostrar pra vocês Quando ela estiver chegando ali Vocês vão ver ó Essas cabine aí Leva de oito A dez pessoas Quem tinha coragem De andar no teleférico Aí Olha lá Cabine chegando lá Já vai sair no outro Passar de frente aqui De frente a estalta Vamos para o outro lado Como já falei pra vocês Aqui onde o pessoal Tira foto Tem alguns fotógrafos Aqui também Romaria esse ano Tem muita gente Viu Aqui no Horto Muita gente mesmo Muita gente Aqui em Juazeiro do Norte Aqui no Ceará Nessa Romaria de Finadas 2022 Bastante gente aqui ó Aquilo ali é o Casarão do Padre Cícero Museu Vivo do Padre Cícero Quero agradecer a todos vocês Que assistiram esse vídeo Forte abraço Deus abençoe Cada um de vocês Até o próximo vídeo